A gente sempre tem tido aquilo que eu tenho chamado de diálogo institucional. Esses temas são sempre muito sensíveis e sempre provocam alguma tensão. Toda vez que o Supremo decidiu matérias ligadas ao sistema político, ao sistema eleitoral, houve algum tipo de reação do Congresso Nacional. Vejam a verticalização, a decisão do TSE Supremo, aí veio a emenda da desverticalização, não, decisão sobre o número de vereadores, veio uma emenda também respondendo a isso. Não é inusitado que isso ocorra e certamente vai se encontrar no encaminhamento, nós temos instituições sólidas, vai se encontrar no encaminhamento para esse tempo. Se isso for decidido depois de outubro, vale para as eleições de 16, vocês têm entendimento em relação a isso? Não, essa é uma pergunta. No caso da emenda da desverticalização, que foi aprovada depois, o Supremo entendeu que isso afetava a cláusula PET. Portanto, esse é o referencial mais presente que a gente tem, mais atual, que foi a emenda da desverticalização. E aí o Supremo disse, é válida, mas só se aplica às próximas eleições, não às imediatas.